A manifestação realizada no Parque Alfield reuniu policiais militares e civis, além de agentes penitenciários e sócio-educativos. Os profissionais da segurança pública reclamam das condições de trabalho, dos atrasos salariais e do sucateamento das instituições. Delegacias caíram a pedaço, grave déficit policiais civis. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos que ter 18.900 policiais civis no estado todo. Nós temos cerca de 9.000, ou seja, um déficit de mais de 100%. Sem contar que esses 9.000 da ativa, só 6.000 estão trabalhando. Ou seja, é um déficit absurdo de pessoal, falta de viatura, colete balístico, estrutura, condição de trabalho. O diretor regional da Sindipol, Marcelo Armstrong, acrescenta que as perdas salariais já chegam ao índice de 40%. Ele tem até abril para regulamentar a recomposição das perdas. Se não, os operadores de segurança pública de Minas Gerais vão paralisar as atividades no estado todo. Policiais civis, militares, operadores de segurança pública, agentes penitenciários, tosse-educativo, no movimento unificado, vai fazer a maior greve geral dos operadores de segurança pública que esse estado já viu. O problema atinge também aos agentes penitenciários. Fora da região metropolitana de Belo Horizonte, Juiz de Fora é onde abriga o maior número de unidades prisionais. Estamos com déficit de servidores, unidades todas superlotadas e interditadas pelo Ministério Público e agora corre o risco de unidades da região, de comarcas menores, de unidades ser fechadas e os presos ser trazidos para Juiz de Fora, onde aumentaria muito mais o risco para a segurança pública do município. Das forças de segurança pública, o sistema prisional foi o único que não recebeu o retroativo das promoções e progressões de seus servidores. Isso aí mostrando uma forma não isonômica do governo do estado para com os servidores prisionais.